Segundo livro de crônicas, capítulo 29 Hoje é um dia de renovação de aliança com o Senhor Deus te trouxe aqui Você precisa falar isso pra Deus Eu quero renovar minha aliança contigo, Senhor Quero verdadeiramente Legitimar, renovar Reforçar Mas você precisa sair daqui com um compromisso Muito grande com Deus Essa noite É uma oportunidade linda E talvez única para alguns Ou última para alguns Segundo livro de crônicas, capítulo 29 Ezequias tinha 25 anos de idade Quando começou a reinar Ele reinou 29 anos em Jerusalém A mãe dele se chamava Bia e era filho de Zacarias Ezequias fez o que era reto Aos olhos do Senhor Segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito No primeiro ano No primeiro ano Do seu reinado No primeiro mês Abriu os portões da casa do Senhor E os reparou Trouxe os sacerdotes e os levitas Reuniu-os na praça leste E lhes disse Escutem levitas Santifiquem agora Santifiquem agora a si mesmos Puro Porque nossos pais foram infiéis E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor Nosso Deus E o abandonaram Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor E lhe O seu rosto do tabernáculo do Senhor E lhe Viraram as costas Também fecharam as portas do templo Apagaram as lâmpadas Não queimaram incenso Nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus Israel Versículo 8 Por isso a ira do Senhor Veio sobre Judá e Jerusalém E ele os transformou em objeto de espanto De horror e de vaias Como vocês estão vendo com seus próprios olhos Porque eis que os nossos pais caíram à espada E por isso os nossos filhos, as nossas filhas E as nossas mulheres foram para o cativeiro Agora estou resolvido Olha que lindo Olha que determinação desse moço Vinte e cinco anos de idade Agora estou resolvido A fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel Para que o furor da sua ira Se afaste de nós Meus filhos Não sejam negligentes Pois o Senhor os escolheu Para estarem diante deles Para dele Para os servirem Para serem os seus ministros E queimarem incenso Diga glória a Deus Já deve ser a milésima vez que eu prego essa palavra Mas é muito bom A gente repetir algumas coisas E relembrar isso na mente da igreja Eu me lembro que quando eu era jovenzinho Adolescentezinho Estava meio Raimundo Um pé na igreja Outro pé no mundo E aí eu ficava escutando Eu ficava às vezes Antigamente era a rádio mundial Quantos lembram? Mundial A rádio que toca Sei lá É Oito meia zero Mundial Ou a rádio Tamoi Tinha o Big Boy Quem lembrava do Big Boy? Eu e uma irmã só Meu Deus Mais outra ali Glória a Deus Misericórdia Senhor Aleluia É E eu ficava às vezes O dia todo esperando Às vezes Tocar uma música Que eu queria ouvir Duas, três, quatro vezes A mesma música E às vezes A gente prega Duas, três vezes A mesma mensagem As pessoas já ficam Enfastiadas As pessoas não começaram A fazer o beabá Já querem coisa mais profunda Então se a gente aprendeu Que a gente Verdadeiramente O beabá Que a gente precisa No final Da vida de João João era carregado Por seus discípulos Carregado mesmo Ele não podia andar Ele era carregado Mas os discípulos Queriam ouvi-lo Mestre Eu quero ouvir João 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 que escreveu O Apocalipse João Ele Ele Era carregado Os discípulos falavam Mestre Ensina Prega pra nós E ele Ele falava Ele falava Simplesmente isso Filhinhos Amai-vos uns aos outros Filhinhos Amai-vos uns aos outros Interessante isso Isso é o beabá do evangelho E o João E o João E o João disse pra ele Olha se tão somente Vocês fizerem isso Só tão somente Fizerem isso Já é o suficiente Pra Deus Porque tem gente Que não ama Nem a si mesmo Amor é coisa séria Meu irmão Ele dizia Faz isso Ame uns aos outros E vocês já vão Agradar o coração De Deus Sabe Isso é um estilo De vida Você amar Você amar As pessoas E é muito difícil Você só consegue Amar as pessoas E amar O seu próprio inimigo Quando você está cheio Do Espírito Santo Do contrário Nem a você mesmo Você se ama Interessante isso Então nós vamos repetir Essa mensagem Pra uns É repetição Pra outros É uma novidade Tremenda Ezequias Assumiu o reinado Com 25 anos De idade Reinou sobre Judá e Jerusalém E nesse momento Havia A nação Estava caótica Porque Pra vocês terem Uma ideia É Eles 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 ainda Adoravam a serpente Que Moisés Houveram levantado No deserto Você lembra Quando da praga Das serpentes Que mordiam As pessoas morriam E que Deus mandou Moisés levantar Uma serpente A pessoa que olhava Pra serpente Ficava curada E não morria Então aquele povo Começou A se tornar Um povo Idólatra Um povo pagão E adorava A serpente Ezequias Quando entra No reinado Você presta atenção Que há uma observação No texto Diz No primeiro ano No primeiro mês Do seu reinado Ezequias Então propõe Então propõe isso No seu coração E estabelece Isso Mas ele Começa O conserto De cima Pra baixo O conserto Não é de baixo Pra cima O conserto Começa No altar O conserto Começa Na liderança O conserto Começa Os exemplos Começam Vindo Da liderança Não tem jeito Irmãos Não tem jeito Muito cuidado Olha Vocês que ministram Aqui no altar Vocês que usam O altar Vocês que gostam De liderar Vocês que querem Ser líder Você que torce Pro seu nome Ser lembrado Lembra Pra ser um dos líderes Da igreja Lembra Que há um peso Maior nisso Tudo Não Não é Não é Estatus É arregaçar As mangas É arregaçar As mangas É se aniquilar É diminuir Pra Jesus Crescer Na gente Não tem Esse negócio De mimimi Eu não tenho Nenhuma oportunidade Pra fazer Uma oração Eu queria Orar Eu não tenho Oportunidade Pra liderar Não meu irmão Trabalha Tem muita alma Pra gente ganhar Pra Jesus Tem folheto Pra ser distribuído Tem hospitais Pra serem visitados Tem um monte De gente Que precisa Da tua oração Tem um monte De trabalho Aqui na cidade Do leão Pra gente fazer Você não pode Ser cargueiro Eu só quero Cargo Se você for Cargueiro Meu irmão Você não vai A lugar nenhum Liderança É coisa muito séria No reino de Deus E ministério É eu pastores É subir Escada rolante Do lado contrário É isso Que é ministério É subir Escada rolante Quando tu pensa Que está lá em cima Ainda não chegou No meio Aí você Caramba Meu Deus É assim Isso é ministério Porque muitas pessoas Às vezes ficam iludidas Com o altar Com as pregações Mas Não sabem Das lutas Das madrugadas E das E das retaliações Que vem sobre um líder Quando Ezequias Propõe Sua coração Ele começa A fazer as coisas Certas Ele chama Os líderes Os levitas E os sacerdotes Ele chama As pessoas Que verdadeiramente Estavam na frente Espiritual Da nação E chama E reúne Eles Numa praça E dá uma ordem Olha Santifiquem E santifiquem A casa De vocês E santifiquem A família De vocês Santifiquem Outra coisa E tire tudo Que há De imundice No santuário Vocês estão me ouvindo Com os ouvidos espirituais? Tá bom Quem é o santuário Hoje? É aqui? É Atenda Quem é o santuário? Eu sou o santuário Onde Deus habita? Aqui em mim Aqui em mim Amém? Você é um santuário Você é o templo Do Espírito Santo Você é o templo De Deus Então o que o Espírito Santo Tá falando pra igreja Hoje Primeiro A primeira coisa Se você quer ver Um avivamento Se você quer verdadeiramente Ver uma restauração Do louvor Da adoração Uma restauração Espiritual Na sua vida Na sua casa Na sua família E nos seus negócios Tira tudo Que é imundo De dentro Da sua vida Pastor pegou pesado Agora E é assim Começa por aí Não adianta Não adianta eu chegar Aqui no altar Irmão faz isso Faz aquilo E a minha vida Ser uma porcaria Não adianta Publicamente Eu ser uma coisa E minha vida privada Ser uma privada Não adianta Isso acontece muito Muitas pessoas Têm uma vida Pública Estasiante Uma vida Pública Tremenda Quase que faz Cair fogo Do céu Mas a sua vida Privada É um desastre E o que Ezequias Fala coisa Muito séria E esse homem Estava cheio Cheio do Espírito Santo Posso ter certeza disso Porque Quem estava Verdadeiramente Conduzindo ele Ele estava Conduzindo uma nação Meu irmão Não era uma igreja Ele estava Conduzindo Simplesmente Uma nação Ele estava Dizendo A restauração Vem através Do lado espiritual Dessa nação Então chamou Os sacerdotes Chamou Elevito E falaram Vocês tem que se santificar E também tirar Tudo que é imundo Tudo que é imundo Do santuário Aí ele pega E manda abrir As portas Da casa do senhor Repare as portas Da casa do senhor Ele abre as portas E diz assim Olha Sabe por que Nós estamos passando Por isso Porque nossos pais Negligenciaram A vontade de Deus Eles fecharam As portas Do templo Vocês estão me ouvindo Com os ouvidos espirituais O que que seriam As portas do templo Se eu sou o templo O que seriam As portas do templo Hein Hein Não, não As portas do templo Se eu sou o templo Onde é a porta Desse templo Ó Ó Diga comigo Os ouvidos Diga ouvidos Aqui são as portas Aqui entra Aqui entra A Bíblia diz Que a fé Vem pelo E ouvir o que Da palavra de Deus A fé Vem pelo ouvir E ouvir Da palavra de Deus Então Meu irmão querido Olha Primeira coisa Que ele está falando Nossos pais Fecharam a porta Do templo Nós agora O Espírito Santo Está falando para a igreja Você Você não pode ter Essa porta fechada Você tem que Verdadeiramente Estar atento A voz de Deus Nós somos os sacerdotes O sacerdote Não é o apóstolo O sacerdote Não é o diácono O sacerdote Não é o missionário O sacerdote Não é o evangelista O sacerdote Somos todos nós É a igreja do Senhor Nós somos O sacerdócio real E na unção sacerdotal Havia um rito Quando a pessoa Era ungida Como sacerdote Se matava um cordeiro Pegava o sangue Daquele cordeiro E passava Um pedaço Um pouco do sangue No lóbulo Da orelha Direita do sacerdote Você está me ouvindo? Está entendendo? Esse era um ritual De consagração sacerdotal Olha só Um são sacerdotal Passava aqui Sabe o que queria dizer isso? A partir daquele momento O sacerdote Estava verdadeiramente Preparado Para ouvir A direção E a voz de Deus Diga glória a Deus Quantas vozes Você tem escutado? Quantas pessoas Você tem escutado? Quantas pessoas Estão na contramão de Deus? Quantas pessoas Deus está dizendo Vai Ele falou Agora eu vou ficar Deus vai rapaz Não, eu vou ficar Em nome de Jesus Vai Aí agora Deus está falando Fica, não vai não Agora eu vou Agora eu vou Com a cara e com a coragem Ele só anda na contramão Se ouvindo Tem que estar atento A ouvir a voz de Deus Você vai escutar Muitas vozes Vai escutar Muitos conselhos Saiba filtrar O que vem de Deus E o que não vem de Deus Se você tem A unção sacerdotal Ela vai te dar A indicação Isso é de Deus E se tiver O seu sacerdotal Ela também te dará Isso não é de Deus Nós precisamos Ter os nossos ouvidos Santificados para Deus Nosso ouvido Estão fechado Para murmuração Para fofoca Para entrega Para mexerico Para mentiras Nosso ouvido Está aberto Para ouvir A voz de Deus Nós precisamos Dizer Fala Senhor Fala porque Eu quero te ouvir Fala porque O teu filho Está te ouvindo Nessa noite Fala Senhor Deus está falando Da igreja Primeira coisa É o momento De cada um De vocês Que estão me vendo Ainda em casa Na tenda Aqui Fazer uma análise Introspectiva Da sua vida E como E perguntar A si mesmo Como está Minha vida Com Deus Hoje foi Falado aqui O pastor Jailson Ministrou Uma linda Palavra de manhã Quem não veio Perder uma linda Aula de manhã Sonda-me Ó Deus Um salmo Que diz Sonda-me Ó Deus Conheces O meu coração Vê-se Em mim Caminhos maus Leva-me Para os teus Caminhos Essa tem que ser A nossa oração Eu não posso Sair do centro Da vontade de Deus Eu não posso Ficar ouvindo Mimimi Eu não posso Ficar ouvindo Outra voz Eu não tenho Tempo Para ouvir Outra voz Eu não tenho Tempo Para ouvir Outra voz Quando entra Uma terceira voz Traz confusão Foi isso Que aconteceu No jardim Do Éden Foi isso Que arrebentou Com Adão E Eva Ouviram a voz Que não deveria ouvir E deixaram De ouvir A voz De Deus É muito sério Isso Tem pessoas Que perderam Essa essência Esse sentimento Ele não consegue Ouvir nada Ele ouve Roberto Carlos Ele ouve Chitãozinho Chororó Ele ouve Hein Jorge Mateus Tem ainda Ele ouve Mas não consegue Ouvir a voz De Deus Ele não tem Essa sensibilidade Sabe por que A porta do templo Está fechada A porta do templo Está fechada Para Deus Ele não consegue Ter discernimento Ele não tem direção Ele não consegue Mais escutar A Deus falar Que nessa noite Nós possamos dizer Fala Senhor Fala Porque eu quero Ter nitidez A ouvir a sua voz Eu me lembro Que uma vez Eu estava Fiz um apelo E passei No meio Das pessoas Que estavam No apelo E eu estou Escutando Dando glória A Deus Aleluia Outros falando Em língua estranha Mas passei Perto de uma mulher E essa mulher Estava falando Uma língua estranha Estranha Demais E eu estou Com meu ouvido Filtrando ali Eu estou ali Olhando Eu estou ali E pode ter certeza Meu irmão Não duvide não Aqui foi passado O sangue de Jesus Eu recebi Essa unção Espero que você Tenha recebido também Quando eu escutei A irmã Falar uma língua Eu falei Voltei Irmão Foi algo tão interessante Que eu passei E escutei Eu falei Não, isso não é a voz De Deus Eu voltei Quando eu voltei Eu olhei para ela Ela estava Parecia que estava Cheia 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 De fogo Estava nada Meu irmão Estava cheia de demônio Quando eu botei A mão nela Ela caiu endemoniada Essa pessoa Tinha tido experiência Até de levitação De tanto demônio Mas falava A língua estranha Como se fosse Batizada com o Espírito Santo Mas quem tem O filtro Você está entendendo Diga glória a Deus Quem tem o filtro Hein? Aleluia Quantos tem ouvido aqui Que foi passado O sangue do cordeiro Levanta a mão Diga glória a Deus Diga eu quero isso Eu quero isso Eu quero entender Eu quero verdadeiramente Senhor Essa unção Esse é um privilégio A outra coisa Que faziam Com o sacerdote Era passar O sangue do cordeiro No polegar Da mão direita Da mão direita dele Sabe para quê? A partir daquele momento Aquele homem Estava habilitado Somente para trabalhar Para Deus Interessante isso E passava o sangue No dedão No polegar Direito Do pé direito Sabe por quê? A partir daquele momento Todos os passos Do sacerdote Seriam direcionados Para o centro Da vontade de Deus Você pode dar glória A Deus por isso? Você pode aplaudir O Senhor? Ó Olha Nós somos branqueados O passado Quem não tem uma aliança Da coisa que ele disse Ele não simplesmente Fecharam as portas Do templo Mas apagaram As lâmpadas Olha que coisa Olha que coisa Apagaram as lâmpadas Estão me ouvindo Com os ouvidos espirituais? O que seria a lâmpada? Hein? O que seria a lâmpada? Salmo 119 Se não me falam a memória Versículo 105 Por aí É isso? Ainda O velhinho ainda está Está bom, né? Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra E luz Para os meus caminhos Para de ficar No zap zap O dia todo Para de ficar No facebook Instagram O dia todo Leia a palavra De Deus Se alimente Da palavra De Deus Se alimente A igreja Precisa estar alimentada E não tem alimento Fora da palavra Fora da palavra Tem mentira Tem engano Tem fake news Tem um monte de coisa Se alimente Da palavra Aleluia É isso que nós cantamos Diga O choro Pode durar A noite inteira Mas a alegria Vem pela manhã Por quê? Porque eu creio Na palavra Eu creio No Deus Que me prometeu Porque aquele Que me prometeu É fiel Para cumprir Quantos tem promessa De Deus aqui? Não vai deixar De ser cumprida Uma vírgula Daquilo que Deus Te prometeu Se você Aplaudiu o Senhor E glorificava O nome do Senhor Tem pessoas Aplauda Dando glória a Deus Aplauda Dando aleluia Aplauda Celebrando ao Senhor Aleluia A lâmpada Não pode estar apagada Na nossa vida A lâmpada Tem que estar acesa A palavra A palavra tem que estar acesa É luz Aleluia Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra E luz E luz para os meus caminhos A palavra Não nos deixa confundidos A palavra Nos alimenta Nos restaura E nos traz vitória A Bíblia diz Em Apocalipse E eles o venceram Pelo sangue do Cordeiro E pela palavra Do seu testemunho Leia a Bíblia Estude a Bíblia Aleluia Memorize a Bíblia Você precisa saber O que está escrito Mas precisa também Saber o que também Está escrito Ou seja Precisa se aprofundar mais Quando o diabo tentou Jesus Jesus diz Está escrito Está escrito E teve uma hora Que Jesus disse Satanás Também está escrito Nós precisamos saber O que está escrito Mas precisamos saber O que também Está escrito Você pode dar glória A Deus por isso Diga glória a Jesus Há uma nuvem de glória Nesse lugar O sangue de Jesus Está pairando sobre nós Há um rio de Deus Correndo nesse lugar Há um rio de Deus Correndo nesse lugar Aleluia Há umas águas Que saem Daquele altar E por onde Essas águas passam Sai curando Sai sarando Sai abençoando Pessoas vão sair Altamente renovadas Daqui essa noite Aleluia A lâmpada Vai estar acesa Eu não vou terminar Essa mensagem Hoje não Vou terminar Domingo que vem Tem mais Alguns tópicos Mas aquele versículo Se me faz a memória Vê qual versículo Agora me tem vindo No coração Que façamos Uma aliança Com o Senhor Versículo 8 Ou 9 Acharam? 10 10 Agora Estou resolvido A fazer O que? Uma aliança Com o Senhor Deus Israel Para que o furor Da sua ira Se afaste De nós Eu creio Eu creio Que num desses cultos Num desses momentos Deus pode operar um milagre E mandar essa praga Embora do Brasil Mandar essa praga Embora Da tua casa Mandar essa praga Embora Da tua família Mandar essa praga Embora Aqui está escrito Agora Estou resolvido Estou resolvido A fazer Uma aliança Com o Senhor Deus Israel Para que o furor Da sua ira Se afaste De nós Eu quero Domingo que vem Eu vou continuar Pregando Tem dois tópicos Ainda que eu quero Falar muito Mas eu quero terminar Esse momento Com essas duas palavras Abra as portas Do templo E acenda a lâmpada Enquanto é tempo E agora Me tem vindo ao coração Que você E que cada um De nós Precisamos Verdadeiramente Renovar A nossa aliança Com o Eterno Renovar A nossa aliança Com Deus Os dias Estão conturbados Os dias São ruins Os dias São verdadeiramente Pesados A morte Chegou perto De muita gente Mas o Senhor Diz Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê Em mim Ainda que esteja Morto Viverá Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus E eu queria Terminar fazendo Uma oração O ministério De música Pode vir O choro Pode durar A noite inteira Mas a alegria Eu quero reforçar Eu quero reforçar A minha aliança Com Deus Eu quero Verdadeiramente Sair daqui Com a minha alma Lavada Eu quero sair daqui Com as portas Abertas Para Deus Eu quero sair daqui Com as lâmpadas Acesas Aleluia 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 Saia do seu lugar E ele já fica de pé Em nome de Jesus Quantos querem Renovar a sua aliança Com o Senhor Saia do seu lugar Enquanto nós estamos cantando Esse é o tempo Esse é o momento Aleluia 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 Amanhã pode ser Muito tarde É esse o momento Que Deus está destravando É esse o momento Que os grilhões Estão caindo por terra É esse o momento Que muita coisa ruim Aleluia É esse o momento Que você está tirando Do santuário Toda imundice Aleluia Se você quiser trazer Uma pessoa Aqui na frente Faz isso Ajude essa pessoa Ajude essa pessoa Fortaleça ela Se tiver gente Lá na tenda Que quiser vir Pode vir agora Que nós vamos estar orando Enquanto isso Eu te espero Cantando essa canção Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio